Acabou de acontecer um acidente aqui, ó E é porque tem fiscalização eletrônica aqui, né Passar devagarzinho aqui A carreta tombou aqui Só Tô tentando tirar aqui Arrebentou tudo aqui, ó Pelo menos de lá pra cá O pessoal anda muito rápido E é porque tem fiscalização eletrônica aqui, ó 40 km O cabo até passou ainda Boa tarde, pessoal, do meu canal Tudo bem com vocês, pessoal Mais uma vez aqui na balsa Precisamente em Miritituba Estamos aqui para filmar pra vocês aqui a travessia Hoje a balsa não tá muito lotada Mas sempre ela tá muito... A maioria das vezes ela tá bastante lotada Vai tá filmando aqui bruto pra vocês Hoje já, pessoal Peço que vocês se inscreve no canal Deixa o like Compartilho Ative o like Pessoal, deixa o legalzinho Pessoal, estão assistindo os vídeos aí, pessoal Ajuda nós aí Deixa o legalzinho Não custa nada pra vocês Apertar lá Pelo dedinho de legal Vai tá apertando lá Pra gente lá Vai empurrar um revocador do seu tamanho também A gente tem que ter uma vontade E o carro tem que ser completo, né? E a outra balsa, pessoal, que vai passando ali Carregaram a de carro também Aí eu tô aqui na balsa Pessoal atravessando aqui Atravessando o vídeo de YouTube Aí tem tudo Vou só passar aqui no meio E mostrar pra vocês Quando tiver mais próximo Como é que tá a praia, pessoal? Tá muito seco É no meio do rio da Pajós E formou essa praia aqui, ó Ali na frente fica Itaituba Tá muito fumaçento Cheio de fumaça Mas eu tô aqui no meio Mas é a givinha pouco Mas eu tô aqui não é A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL